bom dia boa tarde boa noite boa madrugada tudo bem com vocês aqui tá ótimo meu nome é Thiago Santos Silva não importa o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo e agora vamos continuar aqui com uma arte aqui vamos ver que tá habilitado aqui tá certo agora que vamos aumentar o zoom isso vai pintar por aqui vamos primeiro fazer esse contorno isso é mesmo vamos agora continuar pintando aqui ela passou ali isso vamos pintar mais essa parte aqui isso mesmo vamos pegar esse pequeno detalhezinho isso pronto isso mesmo vamos continuar pintando vamos lá continue nessa parte aqui sempre temos que trocar mais desse mínimo detalhe se você quiser também pode até passar por cima mas eu creio que não é necessário mas é bom que fica mais fácil mais rápido assim para você para ter mais evidência para você passar por cima o branco aqui para você fazer aqueles detalhes maiores aqui no Autodesk Sketchbook você está usando aqui o Close Source que é o código fechado do Linux Android Android porque Android porque Android é Linux mas a Google não quer revelar isso porque tem muitos aqui acho que a sociedade inteira inclusive mais no Brasil né aqui mesmo na Bahia existe alguns Linuxfóbicos e Guenufóbicos você conhece isso aí? Guenufóbicos e Linuxfóbicos? isso aí é o que? Linuxfobia e Guenufobia apesar que Guenu não existe Guenu Linux Guenu é uma coisa e Linux é outra se você quiser saber mais isso aí procura um canal que não é meu é Toca do Tanks que Gabriel vai explicar tudo mastigadinho para vocês sobre isso aí e eu gosto também de falar de outras coisas de outro software também quando estou desenhando e assim também me ajuda a me concentrar mais e olha só onde eu estou aqui no cabelo eu não sei que vocês viram o vídeo passado seria melhor se você parasse um pouco de assistir esse vídeo e voltasse para o começo do vídeo que eu estava fazendo da parte 1 desse vídeo você também pode ficar atento no meu canal assistir outros vídeos meus e curtir e já que eu toquei assunto de curtir aí deixa um like aí se você gostar do meu vídeo não esqueça de passar o carro e não esqueça de inscrever-se no meu canal ativa o sininho para a notificação você está me dando uma força porque você vai ter que assim vai querer ver os meus vídeos assim como é que se diz a notificação ativada para que você possa receber as notificações que aí eu falei um preonasmo meio doido mas é assim mesmo e também você assistindo ainda dando like você vai ajudar recomendar para as outras pessoas assistirem meu vídeo também compartilhe para geral também que ajuda bastante você recomenda dando like e ainda compartilha para geral também para reforçar isso aí você não precisa tirar nada do bolso é de graça e inscrever também é de graça porque o youtube é 0800 existe um prêmio mas ele ainda é 0800 você e se você não sabe ainda criar um e-mail ou melhor criar um canal assim pelo menos para curtir para escrever é só você ir para google na pesquisa que você pode logar você você cria um e-mail também da dugmail além de você criar a conta dugmail você bota a senha lá deve pedir também o número do o seu o seu smartphone do seu celular aí você lá dá o o número que é você pode dar o da vivo para manter sua segurança que aí ele ajuda a manter a segurança do seu do seu e-mail e também você pode usar para você inscrever não só no meu canal mas nos outros canais mas não esqueça do meu tenha um carinho com o meu canal e talvez você pode até criar um canal fake se você quiser e também se você quiser também você pode criar um conteúdo também no seu canal olha que legal você ainda terá você ainda pode ter o seu canal e ainda que você pode criar se você quiser o conteúdo se quiser também você pode monetizar para que você possa ganhar uma graninha extra caso você caso o pessoal goste que aí esse o canal aqui é bom que você tenha para divulgar o seu trabalho como eu estou fazendo aqui ó eu estou divulgando as coisas que eu gosto de fazer que é desenhar e ainda mais fazer uns desenhos um digital aqui ainda nesse aparelho aqui ó no smartphone que eu estava fazendo no Linux usando o PC no desktop que eu estava usando também o Ubuntu eu estava usando o Mint eu usei um bocado um pouquinho ainda a distribuição Linux mas para desenvolver conteúdo aí eu sinto que eu usei para desenvolver o conteúdo comecei no Ubuntu para usar o meu canal fazer os conteúdos do meu canal também depois eu fui para Linux Mint metamorfose depois voltei para o Mint de novo e depois meu PC pifou e agora estou no Android que não deixa de ser Linux também mas é uma patente diferente por causa do que não usa GNU ele usa a próprio código da da Google que eu não estou lembrado qual é o código que ele usa ele usa que ele é o que um código fechado que ele é proprietário da Google e você não pode mexer no código fonte proprietário só se for no código GPL ou GPL ou código fonte BSD da liberdade BSD eu fiz aqui umas pinturas aqui por cima do cabelo mas ainda não terminei tudo vamos ver quantos minutos tem em 7 minutos eu pintando aqui fique atento também no link da descrição você ainda fica atento no link da descrição também que tem meu blog o link do meu blog tem o meu Instagram também que é o portal design.ta que você pode até pesquisar mas está anotado lá no link da descrição isso isso é muito bom e ainda apaga essas falhas aqui vamos desfazer aqui uma coisa vamos definir isso para você apagar aqui isso que também você pode visitar outra caminha para apagar essas falhas isso apagar essas falhas aqui pronto aí você pode vir aqui também só nessas partes aqui vem aqui também isso e aqui também aí você pega essa parte aqui também ó qual passou aqui pronto vamos vamos agora apagar isso aqui ó talvez esse minuto só vou gastar só apagando esse excesso aqui eu deveria era pintar essa parte aqui branca e o ouro concentrar nas partes mais trabalhosas isso vamos aqui agora continuar aqui ó apagar isso aqui isso aí vamos girar isso daqui vamos apagar mais eita travou aqui isso apaga essa parte aqui também ó vamos apagar mais aqui vamos agora aumentar essa parte aqui isso aumenta isso aqui isso pronto vamos essa parte aqui também pronto botou conta gota agora ou melhor não precisa nem conta gota só ah não ou precisa aí vem aqui vem aqui de novo vamos vamos aqui também vamos desenhar essa parte aqui também agora vamos ver aqui de novo dá tempo ainda para você fazer o seguinte aqui também vem aqui no conta gota aqui no preto aí depois vem aqui aumenta o zoom e vamos na parte da sobrancelha vamos na camada de cima isso aí aí continua aqui isso isso só que vamos usar um pouco de realismo aqui esses traços vamos 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 vem aqui virando aqui virando aqui isso mesmo o carro o carro passando o carro passando o ronco do motor ainda mais estou fazendo tudo aqui no dedo não tem caneta para celular não eu não uso caneta para celular se eu quiser usar caneta mesmo só no papel ou então usando mesa gráfica para digital mesa gráfica como só se eu tiver um pc ou notebook porque a intrus eu tenho eu tenho a mesa gráfica mas eu estou sem pc que tudo que eu vou fazer é no pc se você olhar meus vídeos de 2017 até 2019 que é essa mesa gráfica que você quiser adquirir para usar no pc você compra na kabum também tem também deve ter o site oficial também da OECO a própria OECO que distribui para você esses produtos aí da mesa gráfica que aí você pode que ele vem com caneta magnética e personalizada para você usar aí deve vir até com cds com tutorial cd de instalação aí você instala também para macOS e para windows e ele também funciona no linux também ele já ele está com o drive preparado para você usar no linux o linux já recebe mesa gráfica por causa que o drive dele é para para todos os dispositivos até impressora você não precisa usar cd de instalação porque os drives que tem na distribuição linux já estão todos preparados aí você aceita qualquer coisa isso aí tem gente que não entende de assim mesa gráfica de impressora mas você não precisa perguntar que pega linux que pega mesmo eu já testei pegou qualquer qualquer aparelho que eu testei usando linux funcionou mas nem todas as distribuições funcionam bem por causa que tem umas distribuições que estão ultrapassadas aí não estão preparados para receber coisas novas a gente tem que olhar coisas novas assim bem atual como os produtos assim de de 2017 para cima pode ser 2016 2015 ou de 2012 ele já tem um drive preparado para isso que também é bom porque já que eu tenho barba era que vou fazer o seguinte aqui pega o conta-gota pega essa parte aqui isso pronto mas agora aqui vou pegar aqui as barbinhas vamos agora aqui na barbinha aí você bota o dedo aqui por cima aqui você dá um risquinho forte para transparecer e bota os pontinhos aqui também isso só que também você bota os pontinhos aqui em outras aqui você só risca assim de leve isso vem aqui agora também e faz os pontinhos aqui também ó mas faz os pontinhos aqui também faz aqui também ó faz também os pontinhos aqui também isso isso aqui é mais ou menos meu rosto é mais ou menos assim aí tem uns traços realísticos aqui apesar que aqui é meu estilo próprio mas eu posso chamar de 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 aqui também aí vem aqui bota aqui também contra a gota vem aqui ó por cima e aqui também você vem aqui passa por cima aqui também e aqui também se faz aqui isso agora vamos olhar aqui já deu aqui 18 minutos vai dar 19 minutos eu agradeço que vocês tenham assistido meus vídeos não esqueça do like inscrever também compartilhe para geral fui tchau tchau